Desde que Bruce Lee desapareceu, esta é a primeira vez que Ivani, a mãe do piloto, fala com uma equipe de TV. Ivani estava em Londres, onde mora há 20 anos, quando falou pela última vez com o filho. Bruce Lee chegou a avisar que faria uma viagem e até pediu que ela não ficasse preocupada, pois viajaria para um lugar onde o celular não teria sinal. Mas Ivani diz que algo estava diferente no filho. Aí ela falou assim, mãezinha, nunca se esqueça que eu te amo demais. Ele te disse isso quando finalizava? Quando finalizava. Mãezinha, nunca se esqueça que eu te amo demais. É como se alguém estivesse, sabe, levando, pressionando, qualquer coisa. Segundo a família, a polícia não fornece nenhuma resposta sobre o desaparecimento e todas as provas encontradas até agora foram levantadas por amigos e pela mãe, que se emociona ao falar do filho. Ela acredita que ele ainda esteja vivo. Todo dia eu faço essa pergunta, sabe, se ele está vivo ou não. Eu não durmo, eu passo a noite rezando e pedindo a Deus para ele estar vivo, porque eu só tenho meu filho, eu preciso dele. E ele tem o filho dele. Desde o dia 12 de dezembro, muitos acontecimentos tornaram a história mais misteriosa e envolveu outros personagens que a família desconhecia. Um é este homem, identificado apenas como Francisco e que seria o dono do carro, levado da casa de Bruce Lee um dia após ele desaparecer. Segundo Ivani, este homem também está desaparecido. Desaparecido e a família falou que não vai acionar a polícia, não vai fazer nada. Ele mesmo pediu que se algum dia ele sumisse, não era para ninguém ir atrás. A última vez que Bruce Lee foi visto foi aqui, dentro desta casa, que fica em Goiânia. Ele estava com a secretária dele, uma mulher que vem aqui, de sete em sete dias, arrumar a casa dele, no último dia 8 de dezembro, ele deu uma festa. Convidou uns amigos e a casa, depois de uma festa, ficou suja. Mas ele disse o seguinte, ó, hoje não precisa arrumar a casa não, porque eu vou viajar no dia 12, na quarta-feira, e aí você volta no sábado e arruma. Ela tudo bem, eles se despediram, ela foi embora e ele ficou aqui sozinho. Bruce Lee desapareceu no dia 12. No dia 13, a família começou a procurar pelo piloto. E no dia 14, o sócio dele voltou aqui, veio com um chaveiro, abriu a porta dessa casa e entrou. A casa não estava mais suja, estava completamente limpa. E ele ainda sentiu falta de vários pertences, como o celular, o notebook, um carro que estava na garagem e todos os documentos de Bruce Lee. Outro fato que chama a atenção da família são os perfis falsos criados, todos em nomes de Bruce Lee. Um dia após ele desaparecer, alguém teria mandado uma mensagem avisando que Bruce Lee estava morto e que ele teria morrido em um acidente de avião. Primeiro, falou só isso pra mim, falou, seu filho morreu, o avião caiu, eu sinto muito. Ele pediu pra você cuidar do filho dele, pra você tocar o restaurante pra frente, não vender. Então, uma coisa assim, aí eu falei, como que você sabe que o avião caiu? Ele falou, porque na hora que o avião estava caindo, ele entrou em contato pelo rádio. Agora, um avião caiu aonde? A polícia não tem como descobrir aonde caiu um avião? Ivani é também mãe de Mohamed Dali, que matou e esquartejou a inglesa Cara Burke em 2008. Depois, colocou partes do corpo da jovem de 17 anos dentro de uma mala e jogou no rio Meia Ponte. Para Ivani, este é mais um pesadelo e fala que Mohamed morreu na prisão e pagou pelo crime que cometeu. Já o filho Bruce Lee nunca esteve preso e jamais aceitou o crime que o irmão cometeu. É uma pessoa doce, é uma pessoa maravilhosa. Você pode, olha, te leva nos amigos dele, tudo que não tem, não tem um que fala assim, o Bruce é uma pessoa ruim. Ele não é. Ele é bom pai, ele é bom filho, ele é trabalhador, ele é tudo de bom. Ainda emocionada, ela manda um recado para o filho, com a esperança de que ele seja encontrado vivo. Filho, te amo demais. Volta para mamãe. Acho que eu não aguentaria viver sem você. Você é a melhor coisa que eu tive na minha vida.